Pedal sem compromisso, uhul, bora! Bora botar a bike nova pra girar, bora testar o landalzão aqui, né moçada? Fazendo vale aqui pra vocês. Deixa eu descer aqui, aí que eu falo com vocês lá embaixo. Ali, pessoal, tem um trecho que dá pra testar bem ela. Aqui é um trecho que joga você pra um lado, joga você pro outro. Vamos ver se ela corrige bem ali. Vem aqui, pessoal. Pega aqui. Vai pra cá. Muita força envolvida de um lado pro outro. Tá copiando bem. Bora, bora! Não paguei a grana pra... Pra não servir. Bacana. Mudança de direção bem boa. Tranquilo. Ihuuu! Pedal sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com a minha catura. Hoje. Esporte. Muito obrigado pra todo mundo que comentou positivamente. Foram muitos, 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 muitos comentários. Agradeço de coração. E fico orgulhoso de ter um inscritos e uma audiência tão gente boa e tão positiva assim. Tá? Bem, vamos lá falar um pouco das impressões da Full. Nunca tinha andado em nenhuma Full, como vocês sabem. Andei na minha. E vou começar essas impressões aqui. A metodologia que eu vou usar é justamente primeiras impressões. Pegar a bike, rodar. Eu fiz um pedalzinho só no asfalto com a minha esposa de reconhecimento. Nada relevante. E depois eu fiz um pedal mais pesado com ela. Um primeiro pedal mais forte com ela. E tive logo nos 10km. Eu ia fazer a subida da Cascavel mais o vale. O vale é o contrário. Tá? O vale começando por onde normalmente... O vale é um circuito que tem aqui muito massa. Desce e sobe, desce e sobe com cascalho e erosão. Que vocês conhecem aí. Tem vídeo aqui. E eu fiz ele invertido e fui pegar a serra da Cascavel pra testar. Ela na subida. E eu quebrei. Tive uma... Nos primeiros 10km eu senti dor no pescoço. E eu logo vi que era problema no fit da bike. Mas também passei mal e fiz um pedal péssimo. Tá até no estravo aí. 40km, mas foi muito péssimo. Passei mal demais da conta. Não consegui fazer nada. Bem, pessoal. Então, dadas essas explicações aí de adaptação do fit. Que não é fácil. Eu ainda estou me adaptando. Acabei de vir aqui do vale ao contrário. Então, tem uma descida... Que tem muito vídeo aí no canal. Uma descida rápida pra esquerda e depois pra direita bem fechada. Uma descida com bastante cascalho e bastante erosão. Desci acima da média. Esses pneus 2.4 estão bem robustos, bem balão. Tá? Deu uma pegada muito boa mesmo esses pneus. Tá bom? A leitura da suspensão é bem superior à minha. Ela tem uma... Uma leitura ótima. Eu já estou começando a ter sensibilidade. E a sensibilidade, quando você tem, você começa a ficar mais solto. A saber os limites que você pode ir. Que eu ainda não sei. Tá bom? Quero frisar isso. Que eu não sei os limites até onde eu vou. Mas eu estou ainda... Aperto. Estou cansado que acabei de subir. A subida dos índios ali. Zerei o... Eu estou aperfeiçoando a minha sensibilidade nessa suspensão na machete. Eu fiz só três pedais. Eu ainda estou evoluindo. Já evoluí no terceiro. Pegando a sensibilidade dela. Da leitura dela. Para que aí eu tenha mais confiança. Quanto mais sensibilidade, mais confiança. Mas já tive bem mais confiança nessa descida. Bem pessoal, a porteira está aberta. Não sei se eu fecho. Bem, vou deixar aberta. Depois vocês falam o que vocês fazem aí. Bora descer? Pessoal, a gente percebe que... Com o ângulo mais aberto... Você fica um pouquinho mais para frente no guidão. Que é melhor. Cuidado Romulinho. Você está sozinho, meu parceiro. Não vai fazer graça, não. É. Bastante cascalho aqui, mansada. Mas a gente sente bastante segurança, hein. Muito top. Vou fazer a linha de cima. Muito top. Vou fazer a linha de cima. Oh, capital do mato. Juntamente para os pneus. Os pneus jogam você pouco para o lado. E perde, você perde pouco. Você tem mais segurança para fazer. E uma coisa que é importante nesse pneu 2.4 também. E eu acho também que um pouco tem a ver até com ser eixo boste e 15 milímetros na frente. Ela tem mais rigidez. Fazer mudanças de direção nas pedras. Às vezes você está seguindo uma linha e não consegue sair dela. E você tem medo de sair dela e a bike perder. Fazer um... Aquele off... Tem aquele que você faz meio de lado. Depois eu vou lembrar o nome aí. E você pode... A bike, ela faz essa correção. Tá? É impressionante como a bike consegue fazer essa correção. Bem, pessoal. É importante para mim o conjunto de forças que fica de um lado e de outro te empurrando. Força que empurra de um lado, força que empurra de outro. Ali mesmo tem curva para a esquerda, curva para a direita. Com erosão para a direita e esquerda. Tipo aquele off-cumber, né? E, ó. Foi massa. Ela ajusta um pouco. Eu tinha uma espécie de ideia de que ela pudesse me ajudar ajustando a trajetória. Foi bacana. A bike faz a correção, o pneu ajuda, a suspensão ajuda. É impressionante. Tá? É impressionante. Adorei isso. Consegui fazer umas mudanças de trajetória com um pouco risco. Amei isso aí. Até porque eu peguei uma outra... Aí tem uma parte de areião. Fui bem no areião. Jogada de lado é normal. Não vai evitar tanto. Mas fui bem. O pneu vai bem no areião. Agora, pneu, né, gente? É coisa muito relativa. Porque pneu você troca. Então, dificilmente você... A avaliação de pneu é complicada. É por um tempo. Mas a bike fez bem isso. Uma coisa que é legal é que eu peguei um plano de areião. Ela foi muito bem. E tem uma subida... Que vocês já vão ver no canal e depois eu vou mostrar para vocês. Tem uma subida com uma descida assim. Nessa descida tinha muita areia, muita terra. E eu joguei para cima do morro. E o pneu da frente subiu e o traseiro foi indo assim, meio de lado. E ela foi muito bem. Tá bom? Então, bacana demais. Falar de subida. Eu estava preocupado na subida. Eu estava preocupado com aqueles pulinhos que eu consigo dar na hardtail. Aqueles taquinhos. Quando eu subo assim, muito travado, com pedra, que eu tenho que mudar a direção. Tipo isso aqui, para vocês darem uma olhada aí. Eu tenho que posicionar bem para frente para ela não empinar, não patinar. E aí você tem que fazer pequenas mudanças na erosão. Cara, ela foi 10. Ela foi 10. Ela suplantou essa ideia aí que se tem de que a... Gente, eu não estava abando ovo de nada. Eu estou feliz só. Agora eu subi. Subindo aqui. A partezinha é tranquila. Mas logo ali tem uma partezinha mais inclinada. E aí eu paro para conversar com vocês. Aqui é uma partezinha bem inclinada. Eu não vou travar, não. A suspensão. Não dá para ver na câmara, mas inclina bem aqui. Passar bem rápido. Porque senão o pneu patina. Bem para frente. Subiu. A primeira parte, né? Subi agora a parte final dela. Vamos vencendo. Essa subida. Ela vai desde a ponte. Vai ganhando. E depois intensifica aqui. A impressão de uma fua com a rabeira tão grande quanto essa. É que você está carregando um bitrem, né? Nas saídas, sim, parece. Mas na subida, quando você está bem no meio da subida, bem travada e íngreme, não dá a sensação não. Pronto, zerada. E estou compartilhando isso com vocês, porque tem muito mito. Vocês sabem que eu sou peba. Vocês sabem que eu não tenho um padrão ciclístico alarmante. Mas na subida, normalmente, quando ela é muito inclinadinha, com cascalho, com pedra e com erosão, você tem que fazer pequenos pulinhos. Pequenas levadinhas, entendeu? Para tirar a bike daquele lugar. E na hardtail eu já estava meio habilidoso. E com essa eu consegui fazer de boa também. Até bem estável. Ela patinou pouco, porque o pneu está zero. Então gostei demais da subida. Zerei a subida do pneu furado, que é a subida que tem isso. Depois eu... De... Quase morri. Porque estou bem despreparado. E peguei a descida dos índios, cara. Que é uma descida que já tem vídeo aí. Dá uma olhadinha aí. Quem quiser dar uma... Que é um... Inclusive, uma descida que eu faço... Eu gosto de testar bastante. Suspensão, pneu nela. Que é uma descida rápida. Ela pega para a esquerda, cheia de cascalho. Bem traiçoeira. Depois ela tem uns dropzinhos. E depois ela vira para a esquerda. Entendeu? E nessa esquerda, ela tem três linhas que você tem que estar bem a escolher. E ali eu soltei o freio. Mano, soltei o freio mesmo e fui. Desci. Jau! Entendeu? Eu desci com gosto. E ela foi, foi, foi. Beleza. Sem o freio. Então, pela primeira vez na vida... Pela primeira vez na vida, eu consegui descer aquela descida dos índios ali. Não é bem a descida dos índios. A descida do vale. Eu desci aquela descida, solto o freio. Corrigindo só, corrigindo só ali na bike. Foi fantástico, fantástico. E aí tem uma outra coisa, pessoal. Uma vantagem que é sensacional, moçada. O Deore, em relação ao NX, ele tem uma vantagem muito bacana. Que é o seguinte. Aqui, você vai ter o 51, se eu não me engano, e um 45. Normalmente, você sobe na 42, aqui com a minha coroa 32. Vocês sabem o PEBA aqui como ele é. E aí, eu tinha que, às vezes, quando eu estava cansado, subir para 50. O gap era muito grande. Agora, eu tenho uma 45. Essa 45, ela não é nem tão levezinha quanto a 50 e nem tão pesada quanto a 42 para o PEBA. Então, me deixa descansando, por exemplo, como aqui na Subida dos Índios. Porque a Subida dos Índios é longa. Entendeu? A Subida dos Índios, ela é longa. Ela é inclinada e longa. Você passa. Você já vem subindo depois da ponte. Chegou no top dela, você tem que subir. Ela é longa até. E tem uns topzinhos inclinados para você ir. Até agora, fantástico. Gente, continua. Bem, pessoal. Agora, eu vou continuar o vídeo. Num ambiente que... Eu já até apelidei a minha bike, tá? Eu apelidei aqui, ó. Apelidei ela. De Landau, tá? Esse aqui é um Landauzão, pessoal. Landauzão. A bichona é um Landau. Maciona. Gira muito bem. Ela anda muito bem. É um Muscle Car americano. Entendeu? Ela não é lépida, mas ela é... Ela pega embalo e vai. Entendeu? Aquele Muscle Car americano que pega embalo e vai gostoso. E agora eu vou pegar esse ambiente aqui para vocês entenderem. Estão vendo, ó? Esse ambiente aqui que é... Esses planos e falsos planos. Com isso aqui, ó. Muita trepidação. Oscilação de terreno. Né? Bem socado. Costela de vaca. Esses ressaltosinhos. Tá bom? Então, vamos girar aqui para ver como é que ela vai. Tô doido para girar aqui. Bem, você tirar ela da... Da força estática, né? Do zero. De velocidade. Para... Para uma velocidade inicial, né? Colocar embalo nela. É... É um pouquinho mais lento. É um pouquinho mais pesada. O empuxo é... É um pouquinho maior. Mas depois que ela embala... A manutenção... Da velocidade média... E a possibilidade de você colocar torque. Colocar força. E ela reagir... É bem grande. Pela rigidez... Do sistema aí de... 15 milímetros na frente. Bosta. O sistema fica bem rígido. E tudo... Mais novo, né? Os rolamentos e tudo, né? Perde menos energia. E aqui nessas... Trepidações, ó. O landalzão vai bem, tá? É bem, bem melhor. Copia bastante. Ainda não sei direitinho as... Configurações... Dessa suspensão. Vai demorar... Para eu achar. Mas a cópia... A cópia do terreno é muito boa. Muito boa mesmo. Tá? Se está batendo com ela... Imagina a caminha KHS. Costela de vaca. Facão. Trilhão. Erosão. Mas principalmente costela de vaca que é mato. Mas estou... Flutuando aqui, viu? Tá bom. Tá bom. E aí, pessoal? Estou terminando o trecho aqui de estradão. Trecho de estradão bem... Socado. Bem confortável. O landalzão veio tinindo. Mais ou menos isso aqui, ó. Pedra aí. Trepida bastante mesmo com a Fua, ó. Então imagina que arrateio. Mais espetáculo. O sol está se pondo ali. Mas já estou chegando no asfalto. E aí, pessoal? Hoje é meu... Quarto pedal com ela. Já me adaptei bem mais, viu? Eu já sinto ela mais solta. Ou eu que estou mais solto. Bem, pessoal, a Guerreirona está aqui, tá? Muito feliz. Bem, gente. Para resumir aqui esse vídeo, né? Para a gente... Deixa eu desviar do sol aqui. Para a gente... Dar um fim, né? Um fechamento para esse vídeo. Eu quero dizer que muitas vezes a gente tenta evoluir, né? Para... A gente tenta melhorar as coisas. E às vezes gastam dinheiro e não vê tanta coisa significativa. Eu confesso para vocês que é a primeira impressão. Acho que a Full é uma bike muito interessante. É uma bike muito interessante. Ela traz muito conforto para os pedais da gente. Ela tem... Claro que tem pontos que eu ainda vou compreender melhor a respeito de agilidade, a respeito de mobilidade. É claro, naturalmente, a respeito de peso. Mas eu acho que o ponto central é justamente o que eu imaginava de ter, né? Eu imaginava de ter uma bike nova, com mais rigidez e gastar menos energia, né? Que a minha já precisava, claro. Obviamente tem bastante desgaste. Naturalmente, eu desperdiçava mais energia. Mas eu tive o conforto. Realmente o conforto. A primeira impressão que eu tive é essa. De conforto, tá? Então, estou bem feliz. Estou bem feliz com ela. Eu acho que cada centavo que eu investi, até o presente momento, ele foi... É compensatório. Rodei o quê? Devo ter rodado uns 100 km já. É em alguns pedais de 40, 2 de 40. Não, mais de 100. Mais de 100. 130, mais ou menos. Mas foi compensatório. Está sendo compensatório. Tá bom? E é claro que eu quero fazer conteúdos específicos de areia. Como ela se comporta na areia. Eu tenho bastante referência. Descida. De verdade. Tá? E subidas. Tá? Vou continuar produzindo conteúdo aí. Muito obrigado por quem curte o canal. Por quem comenta no canal. Pode comentar aqui. Pode criticar. Pode falar. Vocês são os meus parceiros. Pedal sem compromisso. Se eu optar por escrever, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço. Foi smooth and dark The day they were laid down The tan lines and white